Com o avançado do nosso projeto, começamos a ter algumas nuances que vamos ter que acautelar. Nomeadamente, eu depois de ter feito as plantas e colocado as várias lares nos vários pisos, agora chega uma altura em que começa a querer fazer detalhe. E o detalhe, neste caso, tem a ver com as varandas que eu quero adicionar ao meu projeto. E como é que eu vou fazer, então, para adicionar varandas? Existem dois métodos possíveis. No caso de eu ter trabalhado aqui uma laje toda por completo, eu vou querer tirar partido disso mesmo. No entanto, eu vou explicar os dois métodos para verem como é que nós podemos fazer. O método mais simples, o mais expedito, o mais básico, seria, utilizando o mesmo tipo de lajes, desenhar as lajes separadamente, as lajes, estamos a falar das lajes das varandas, separadamente das lajes de betão do restante edifício. Isso pode ser feito como? Portanto, se eu vier aqui a Slab e selecionar Slab in Sketch Mode, eu clico nos pontos que eu quero que me definam a varanda. Vamos pôr aqui a varanda com 1,20m. Caprichosamente ela foi bater ali certo com aquela cotagem. Vamos desviar esta cotagem um bocadinho para aqui, para não interferir com o nosso desenho. E vamos outra vez a Slab, Slab in Sketch Mode, e vou definir estes pontos para a laje. Vou buscar aqui este alinhamento, até aqui, e fecho aqui. E se eu vier aqui a atualizar, desculpem, eu não preciso de atualizar porque ela está do lado contrário. Aqui está então a minha laje já estendida até ali. Repare, elas não têm as mesmas características que eu vou fazer, é selecionar esta, vir aqui ao Match Properties ou ao Copy Properties, fazer OK e selecionar a outra laje, carregar no botão direito do rato, e agora sim ela já tem a mesma espessura. O que acontece aqui é que temos duas lajes diferentes. Portanto, temos esta laje e temos esta laje. Construtivamente, se calhar até deveria ser assim. No entanto, esta emenda pode chocar algumas pessoas. Esta emenda não aparece nos cortes. Portanto, nos cortes ele corrige esta emenda. Portanto, no Artline XP, quando fazemos um corte 2D sobre um edifício, se tivermos dois materiais da mesma espécie, encostados um ao outro, ele não coloca a linha de separação. Portanto, ele vai ficar contínuo, como se fosse uma laje única. No entanto, se quiserem que isto seja exatamente a mesma laje, nós temos uma maneira de o fazer de uma forma extremamente fácil. Primeiro, vamos ter que selecionar a laje. E o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu posso correr o risco de não conseguir selecionar a laje. Por acaso, isso aconteceu. Eu selecionei a laje com facilidade. Mas, se eu não tivesse selecionado a laje e ao carregar aqui aparecessem outras coisas que não a laje, por exemplo, agora apareceu a parede, se eu carregar aqui nesta seta, que aparece aqui ao lado, neste menu ao lado, eu tenho aqui as várias opções dos vários objetos que estão sobrepostos. Eu ali tenho uma parede, mas tenho ao mesmo tempo uma janela e tenho também uma laje. Portanto, como é a laje que eu quero selecionar, eu seleciono Slab. E ao selecionar Slab, portanto, eu seleciono a laje. Reparem, temos aqui os quatro pontinhos correspondentes à laje. Eu clico nesta setinha para o lado e eu posso editar a laje. E dentro das opções que eu tenho para editar a laje, tenho aqui uma opção que me vai interessar. Portanto, o que eu quero é aqui inserir um novo nó. Portanto, inserir um novo ponto. E vou adicionar esse ponto exatamente aqui. Portanto, o que acontece agora ao selecionar a laje é que já não aparecem só estes pontinhos azuis, chamados Grips, em cada um dos cantos da parede, mas aparece-me um quinto Grip aqui. O que quer dizer que esta linha e esta estão separadas. Partindo desse pressuposto, se eu selecionar esta linha aqui, ele aparece-me aqui uma série de opções, entre as quais uma que se chama Offset. Tenho outro ao lado que é Offset All. Offset o que é que me faz? Ele permite-me fazer uma linha paralela ou outra existente já, portanto, aqui no ArcLine XP. Portanto, o que eu vou fazer é clicar em Offset e dizer quanto é que desta linha, reparem que é só a linha daqui até aqui, portanto, porque a outra passou a ser independente e eu vou dar uma distância de 1,20m, que é o balanço que eu pretendo para a varanda. Faço 1,20m e agora a minha laje, como podem ver, aqui em 3D, adquiriu uma nova forma e colocamos a laje também a fazer a varanda. Portanto, ficamos com a varanda já feita. Se eu atrás quiser fazer a mesma coisa, portanto, basta-me clicar nela, carregar aqui, fazer Edit, faço Add Node, Insert Node, desculpem, e adiciono um novo nó aqui. E depois, seleciono outra vez a laje, seleciono novamente e seleciono Offset e ponho também 1,20m até ali. Agora, aqui, eu quero dar uma dimensão, cerca de 30cm, ali para a esquerda, para ela não ficar ali mesmo coincidente com a janela. Faço Offset e ponho 0,3. Eventualmente, eu depois vou querer alterar esta medida. E agora, se eu não tiver indicação de quanto é que eu quero colocar aqui e quiser alinhar pela da frente, basta-me vir aqui, não conseguem ver o cursor, mas ele está aqui coincidente, e ele colocaria, penso eu, à mesma distância. Agora sim, à mesma distância que está embaixo, portanto, e ficam as duas alinhadas uma pela outra. E deste modo, muito facilmente e muito rapidamente, construímos as varandas, portanto, neste piso. Vamos descer um piso. Eu continuo a ter o piso visível, não é que isso traga problemas, mas posso desligar a visibilidade, basta-me ir aqui ao setor de pisos e clicar onde diz Visible e pôr Off. Ok. Já deixou de estar visível. E aqui eu tenho outra situação. Não tenho varandas, mas tenho aqui um espaço que vai ser um pé direito duplo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer recortar este bocado e tirá-lo à laje, portanto, porque ele vai ser um buraco ali naquele espaço. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui, faço Insert Node e coloco um novo nó aqui. Reparem que o menu apareceu de maneira diferente. Portanto, se eu carregar uma segunda vez na laje, aparece um menu mais simplificado onde aparece aqui o Insert Node e eu vou pôr numa primeira fase até aqui e agora este ponto, eu vou mover este Node para aqui, por exemplo, e vou pegar neste ponto e fazer Offset até aqui. Este ponto até nem era necessário, bastava-me um. Portanto, vou clicar neste e vou fazer Delete Node. Portanto, está excessivo. E vou selecionar outra vez esta linha e fazer Offset até aqui. Portanto, e a partir deste momento nós temos aqui um pé direito duplo. Vamos vê-lo em 3D. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui, clicar nesta seta, vir Create 3D Cutaway View e faço uma janela daqui a aqui e a partir deste momento eu visualizo só esta parte do edifício e reparem que temos então aqui um recorte na laje portanto, naquela zona que ali está. E também temos a tal, a nossa a nossa laje prolongada a fazer a varanda ali para aquele espaço embora aqui caprichosamente eu não não bati certo com a varanda vamos desviar um bocadinho este corte aqui uns 20 cm para o lado direito e vamos fazer um refresh clicar aqui e ele agora já vai incluir o corte na própria laje. Como vê, não temos emendas e temos o pé direito duplo aqui, portanto, aqui não existe laje conforme se pode ver. O que já deve ter chamado a atenção é o fato de as nossas paredes não estarem a ligar muito bem com as lajes. Reparem que nós temos aqui as paredes assentam bem em baixo mas em cima estão a entrar pela laje dentro e temos aqui situações ainda por resolver. Vamos resolver isso então no nosso próximo tutorial onde eu vou explicar como é que nós relacionamos as paredes com as lajes de uma forma muito simples e espero que tenham gostado deste tutorial se assim foi não se esqueçam de colocar um gosto no final não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP do SketchUp do KD Max do ZWK e de outros programas que comercializamos no mercado despeço-me com amizade e aguardo então por vocês no próximo vídeo onde eu vou explicar como é que nós vamos editar as paredes de forma a eles relacionarem conforme a gente quer com as lajes muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto